Ele é o próprio e vos salvará. Eu devo herdar tudo o que eu criei, porque o pai não pode herdar, o filho que é herdar do pai, eu devo herdar tudo o que eu criei, eu não posso herdar isso sem o pai, quando Deus pensava isso, não era nem pai, nem filho, nem nada, Ele era Elohim na eternidade. Todos esses atributos dentro dele, ele era pai, filho, tudo isso dentro dele, isso agora eu devo sair da eternidade, eu vou criar, eu vou criar homens, o homem vai se perder, os demônios vão ganhar a doutrinação, eu devo fazer a reconciliação eu mesmo com o homem. A ponta era esta reconciliação, que o homem se acertou com Deus, portanto no jardim de Dene já não havia comunhão. Deus disse, Adão, como escutaste a tua mulher, como escutaste o serpente, vão fora, e se espalharam todos. Adão foi e foi, se tornou vagabundo, e nós somos descendentes de Adão, vai desse lado, vão trazer preocupações, problemas. E Adão com Jeová, se consertou outra vez, não era no corpo de Moisés, bem que Deus entrava em Moisés, e Moisés tornava a Deus. Mas aquele corpo nunca reconciliou o homem com Jeová, Adão com Jeová. Deus tinha entrado um dia no corpo de Elias e Enoque, eram motores nascidos, ou se espalharam. Mas Brana me disse que Adão com Jeová, se abraçaram dentro desse corpo, como pai e filho se abraçaram. Ah, meu filho, passou-se muito feliz, este aqui é o meu filho, em que agradou-me de morar. É por isso que Jesus tinha que ter duas naturezas. A natureza humana, assim por si, ele também tinha que sentir fome, para poder se igualar a mim. Ele tinha que ter duas naturezas, a natureza divina, assim por si, igualou-se com Deus. Quando ele desceu, ele reconciliou os dois. Não brinque com esse corpo aqui. Nunca no corpo de Brana. Ele poderia tornar Deus. A coluna de Deus, entrando, entrando aqui. Mas nunca eu e Deus nos conciliamos disso. Porque esse corpo nasceu sexualmente. Nunca eu e Deus nos consertamos no corpo de Elias. Nunca reconciliamos do corpo de Moisés. Mas dentro desse corpo aqui, o Mabrana disse, este é um homem 100%. Mas a alma deste homem aqui, era a coluna de fogo. Ele era 100% homem. 100% Deus. O maior de todos os mistérios, é este corpo aqui. Que Deus vos abençoe. Amen. Levantemos para orarmos. Amen. A Bíblia diz assim, E você que outra vez eram estrangeiros e inimigos, em seu espírito por malas obras, Ele vos reconciliou agora, no corpo da sua carne. Amen. Ele vos reconciliou agora, no corpo da sua carne. Ele deve devenir cheiro. Ele tinha que tornar carne. para ser reconciliado com o meu pai. Só que aqui, não ia reconciliado. Deve ser, não ia reconciliado. E ele viesse como nuvem, não podia reconciliar, porque nuvem não pode reconciliar o homem. Porque a nuvem não suporta pecado. É por isso que Deus mostrou o seu amor. Ele tornou um homem. Já não tens direito de permanecer numa faixa doutrina. Não tens direito de adorar um homem. Não pode ser escravo de uma tendência qualquer. Não precisa ser escravo do mundo. Porque o preço já foi pago. Há dois mil anos. Nós chamemos o diretor de chão. Nós chamemos o diretor de chão. Se queres estar ver, diga alguma coisa a Deus. Enquanto que teremos reunião de oração aqui, quarta, quinta e sexta-feira, domingo, Deus quiser, vamos continuar com a divindade suprema de Jesus Cristo. Estamos no tempo do céu, atrás do livro. No dia em que chegarmos a esses celos, e que vamos compreender quem é Deus, como Ele era no princípio, e como é que Deus tinha tornado carne. Para a tua redenção e a minha redenção. A la croix, o morri-me, o sauve-me, O, j'ai crié pour me purifier, O, lai sangria, aplica-me encore, Glória a sangue, nós cantamos glória e glória Oui, atoignons de glória e glória E a sangue, oh meu Deus, oh meu Deus Glória a sangue, oh meu Deus Glória a sangue, oh meu Deus Glória a sangue, oh meu Deus Amém. 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 um rebelde pelo nascimento mas dentro do corpo de Jesus Cristo somos reconciliados com Jeová um dia o pecado chegou no mundo e separou o homem com os animais separou também os animais entre eles e o cabrito não podia sentar junto com o gato e o leão não podia sentar junto com o cabrão mas Deus falou ao Noé de construir uma arca porque o julgamento estava próximo dentro da arca de Noé o leão sentaram junto com os outros atras o leão com o cabrito sentaram junto o serpente também estava dentro mas tornou manso e que é a arca de Noé e que é o corpo de Jesus por nós somos reconciliados com Jeová no corpo de Jesus Cristo quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus Jeová nos perdoa Ele nos carina assim agradecemos por isto agradecemos o Pai se tornou infiel tu Deus fica sempre fiel porque não pode se trair o que o Mabram me disse o dia de Golgota Deus quando olhava à terra isso lhe doeu muito ninguém podia morrer como Jesus e Deus virou as costas Deus jura pelo mim próprio todo o que vai acreditar Jesus 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 e eu Deus vou lhe perdoar e nesta tarde de hoje estamos nesse conceito incondicional não queremos acreditar Jesus porque lá no delas a uma substância química falando ao nosso favor ajuda-nos tira a distração sabemos que somos reconciliados com Deus e não somos mais do mundo e a natureza de Deus se manifestou em nós obrigado Pai deixamos nossas vidas em tuas mãos e faz entrar essas vidas e palavras no coração de cada um de nós para que ele entenda o contexto do Cristo o porquê do sangue de Jesus porque Deus fez torno chegamos no fim do nosso culto acompanha cada um de nós deixamos reunião de quarta-feira quinta-feira e sexta-feira a tuas mãos quando proclamamos assim o diabo que é nosso inimigo o teu inimigo também ele escutou e ele fará tudo para perturbar nós se confiamos pelo sangue de Cristo que possa cobrir cada um de nós para que estaremos juntos aqui para pedir mais da misericórdia deixamos o resto dessa pregação o tempo é muito mal o tempo é muito mal que o Espírito que estava no inferno saiu que estava no tempo de Adão e saiu tudo e o Espírito que estava no inferno saiu no culto possamos lembrar dessas palavras então nós não estaremos que somos reconciliados com Jeová e no corpo de Cristo o corpo de sua carne obrigado Deus nós não te procuremos estes o que está que crêa o bom fazer de nós por isso remeteu nossa vida conduz-nos segura a tua vontade e acompanhe-nos e acompanhe a caro de nós em nome de Jesus Cristo amém que Deus vos abençoe a todos nosso culto terminou se encontraremos quarta-feira às doze horas e quinta-feira também às doze horas se estás doente ou tem gravidez podem comer mas vem adorar junto conosco com a pambola de novo e Deus vos abençoe 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 Amém. 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 Amém.